Como é que foi a sua experiência, pastora Raquel, em relação ao chamado de Deus para pastorear? Então, ao contrário do que muita gente pensa, não tem uma voz descendo do céu falando, venha. Mas a vida vai mostrando o caminho, Deus vai desenhando a história. Eu sou fruto do evangelismo da minha avó. Então a minha avó visitava a casa e fazia culto doméstico, meus pais não eram crentes. E ela fazia culto doméstico e quem ficava no culto doméstico com ela era eu. Desde muito novinha, quando ela ia lá para casa. E quando eu fiz 11 anos, eu me decidi por Jesus, pensando naquilo que a minha avó pregava para mim. Então, assim, qual foi o sermão que o pastor estava pregando quando você se decidiu? Não sei, porque eu não ouvi. Eu só cheguei e disse que eu ia fazer parte daquela igreja. E fiquei naquela igreja e ninguém entendia nada, porque meus pais não eram crentes e tudo mais. E, por conta da minha ida para a igreja, a minha mãe vendo que era de verdade, eu com 11 anos, ela passa a me acompanhar nas orações à tarde, porque meu pai tinha proibido. Meu pai achou que eu ia para a igreja para arrumar namoradinho. Então ele me prendeu, não deixou ir para casa. Meu pai ia para a igreja. E minha mãe começou a arrumar alguma coisa num horário que meu pai não estivesse em casa. E aí a vizinha, muito zelosa pela minha família, ela falou para o meu pai que a gente saía toda sexta-feira à tarde e voltava antes dele chegar. E ela queria saber. O zelo. O zelo é uma coisa maravilhosa. Mas, assim, é uma vizinha que foi ousada por Deus, não é verdade? Porque o meu pai começa a seguir a gente e aí meu pai começa a ver que a gente estava indo para orar por ele. Meu pai se decide, meu pai se decide por Jesus e minha mãe já tinha colocado no coração que só publicaria a sua fé quando meu pai se decidisse para não ter briga em casa. Então, quando meu pai se decide, minha mãe se decide junto. E aí, meu irmão do meio veio um pouco mais tarde a se decidir, o caçula já nasce no evangelho. E eu, de lá para cá, eu já com 50 anos hoje, de lá para cá, eu nunca me vi em um outro universo, uma outra verdade da minha avó. Então, eu fui crescendo, fui convivendo com a igreja, fui servindo, fui sendo discipulada, muitos por pastores, porque, como os meus pais não eram crentes e meus pais precisavam ser discipulados, geralmente, esses adolescentes, eles ficam mais perto dos pastores. Então, eu fui cria de pastor. Então, eu nunca vi a igreja de lá do púlpito. Eu sempre ficava com a família do pastor, com a esposa do pastor, com os filhos do pastor, do lado de cá. Quando eu ia almoçar, ia almoçar na casa do pastor. Então, a minha convivência foi pastoral. Meu pai veio a ser pastor muito depois, mas eu convivia com famílias pastorais. E aí, a gente vai se desenvolvendo, porque a família pastoral trabalha. O menino está na música, a menina está na coreografia, a esposa está... Então, a gente vai aprendendo os bastidores da igreja. A gente acaba não sendo consumidor, porque hoje a gente tem uma realidade do consumo da casa de Deus. A gente chega, está tudo pronto, mas a gente não sabe o que foi que aconteceu para aquilo estar pronto. E também não quero nem saber, porque a minha vida é muito corrida. Essa é a nossa realidade muito hoje. Então, eu fui trabalhando. O que chegava para a minha mão fazer, eu ia trabalhando. Se era louvor, louvor. Escola dominical, escola dominical. Missões. Aí, apareceu oportunidade, fui fazer missões. Fiz projetos missionários. E fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo até... E eu era do Rio de Janeiro e vim para São Francisco da Bapuana. Mesma coisa. Se precisasse limpar a igreja, a gente limpa. Se precisar dar aula, a gente... E aquilo foi agregando pessoas. E não fui nem eu, foi o pastor que chegou para mim e falou, você tem um chamado pastoral, você sabe, não é? Eu falei, tem? Não sei. Até porque também, Bruna, eu sou pastora, tenho 13 anos de ordenação. Não era tão comum você ouvir, como a gente está conversando aqui abertamente, as pessoas não tinham medo de falar sobre isso. Então, na minha cabeça, no meu imaginário, essa figura da mulher pastoreando, ele nunca foi uma coisa real, que é para vocês hoje. Porque hoje vocês têm algumas referências. Pastora Cláudia, pastora Damares. Aqui em Campos, então, tem muitas pastoras, inclusive que presidem igreja. Mas, para quem nunca viu, não existe essa referência. Então, como é que você faz? E aquilo ficou assim, não é? Vamos colocar você no seminário e, quando a convenção decidiu o que vai fazer, aí a gente migra você de educação religiosa para... Eu falei assim, eu não sou educadora religiosa, não é? Então, está bom. Fui. E fui para o seminário. Fui fazendo. E aí, dois anos depois que eu comecei o seminário, eu vim morar em Campos e vim a ser membro da Igreja Batista do Parque São Caetano. E, todo semestre, o pastor tinha que assinar a nossa recomendação para renovar a nossa matrícula. E aí, o pastor Jardim, na hora dele assinar, ele olhou para mim porque ele viu que eu tinha deixado em branco. Porque ficava assim, educação religiosa, missões, o Ministério Pastoral. E eu tinha deixado em branco. E aí, ele pegou e falou assim, e aqui, isso aqui é o quê? Educação religiosa, missões ou Ministério Pastoral? Eu falei, bom, o senhor quer o politicamente correto, como é que eu faço? Aí, ele falou assim, não, politicamente correto não, é verdade. Falei, então, o senhor bota a verdade aí. Ele pegou e botou Ministério Pastoral. Porque quem reconhece o nosso chamado não é a gente. A gente não acorda de manhã dizendo assim, eu sou pastora, tenho que me respeitar porque eu sou pastora. Isso aí é megalomania, isso aí é maluquice. Eu sou direta e reta mesmo. Isso é maluquice. Não adianta você se sentir, eu me sinto pastora. E você não cuida de ninguém, ninguém se sente cuidado por você. Isso é uma farsa. Então, por isso que eu estou falando. Não é uma luz que vem do céu e abre e diz assim, estou te chamando hoje, você bota aquilo na cabeça e fica por aí dizendo, não é assim. Tem toda uma história, tem todo um processo, tem toda uma caminhada. Então, eu aqui estou. Aí eu fui ordenada em setembro de 2011. Vou fazer 13 anos agora. Setembro de 2011. Estou aí trabalhando. Onde tiver trabalho, a gente vai.